...muito grande entre torcedores do Náutico e jogadores também. Não aparece nenhum policial, né? Ele é parceiro com algum policial, tá entrando ali um policial em campo agora. Ih, ele queria ir à bola. Ah, ele queria ir à bola, rapaz. Aí fez a festa da galera. Será que ele vai levar pro gol? Melhor em campo, quero ver alguém tomar a bola aí, viu, Embran? Será que ele vai cruzar o campo e entrar lá no outro gol? A torcida do Náutico, que tava vaiando, agora tá aplaudindo o cachorro. Que momento, hein? Que momento nessa decisão de campeonato pernambucano. O policial trouxe até uma outra bola pra sugerir a troca com ele ali. Ó, vamos trocar a bola aqui, ó. Ele entregou lá pro parceiro dele. Entregou o quê? Tá com ela ali, firme. Já temos o craque do jogo, viu? E missão pro Juan e pro Victor descobrir o nome do craque do jogo aí. E missão pro Juan e pro Juan e pro Juan e pro Juan e pro Juan.